O que é a paz de Jesus? Lembrando sempre que esse ambiente está sendo preparado não só agora, não só de manhã, não só à tarde, mas 24 horas. Pois aqui é uma escola, aqui é um hospital, onde abrigamos almas, espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Aqueles que chamamos de nossos inimigos, nossos obsessores, são trazidos para cá, para que um dia se tornem os nossos amigos. Pois ninguém estará sendo inimigo para a eternidade. Por isso que inimigo, entre aspas, como Jesus disse, amai aos vossos inimigos. Então estejamos amando hoje, para que não soframos a consequência amanhã. Estejamos perdoando hoje, para que um dia também possamos perdoar. Porque quem de nós podemos lançar a cruzação sobre alguém, sempre estamos cheios de pecados, sempre estamos cheios de imperfeições. Então passamos a nossa parte, acolhemos aqueles que precisam e ajudemos através das palavras, através do amor, através do exemplo. Lembrando que estaremos sendo ajudados sempre pelos espíritos, pelos grandes missionários, que estão sempre a nos passar grandes maravilhas. E como estávamos conversando aqui com Pedro Kardec, Kardecizar, como dizia Bezerra de Menezes. Levar Kardec na sua pureza e na sua dignidade, para que a doutrina espírita continue, para sempre, para toda a eternidade. Pois a doutrina espírita não é nossa, não é minha, não é de Kardec, não é de Chico Xavier, não é de Divaldo. A doutrina espírita é dos espíritos. É daqueles que estão do outro lado, que querem nos mostrar a realidade do amor, do bem ao próximo. É isso. Gente, e hoje quem vai fazer a palestra vai ser o nosso irmão Pedro. Estava muito soltoso aqui, eu acho que eu dei uma apertada aqui, eu acho que vai perder até um pouco demais. Graças a Deus ele está aqui novamente conosco, muita felicidade. Trazer esses palestrantes que são da época do meu pai é muito bom, pois quando eu vejo, estou vendo o reflexo do olhar do meu pai, aquele sorriso, né? Aquelas risadas que sentavam de um ladinho, que ficavam vendo o doutor Pedro e falavam com a gente. É muito importante receber, é muito importante ter esses irmãos junto conosco. E Pedro, muito obrigado por aceitar a nossa vida, a gente viu? Ficamos realmente gratos por isso, tá bom? Boa palestra. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. De verdade, quando eu entrei, já senti um ambiente diferente, né? O ar condicionado. A gente vem bem espaforido de lá e viu a diferença. Bom, em primeiro lugar, é uma grata satisfação de vivermos a todos, embora alguns a gente possa ter a impressão de que esta seria a primeira vez que nós estamos nos vendo, mas na verdade não é. Na verdade, são compromissos assumidos já na espiritualidade, para que em determinado momento nós nos encontremos. Onde, embora fisicamente nós possamos estar naquela época, naquele momento, mas nós estamos sempre em pensamento entrelaçado um com o outro, porque a obra de Jesus é a obra de Deus. André Rui nos fala que nós somos co-criadores e a co-criação nada mais é do que esta, que é o nosso processo junto de crescermos e aprendermos, para que a gente possa tornar esse mundo melhor. E, consequentemente, temos um mundo de expiação e provas, transformando-se agora num mundo de regeneração. que este mundo é regenerado a partir da nossa regeneração. Está fraco, hein? Da nossa regeneração. Da mesma forma que nos nossos lares, nós fazemos as reformas nos nossos lares. O que pede a dificuldade que a gente possa estar tendo no lar, seja a que nível for, não importa se é de relacionamento, não importa se é financeiro, não importa se é de orgulho, de vaidade, não importa. Seja qual for, a decisão será sempre nossa e modificar a nossa forma de ser. Para que nós precisamos modificar a nossa forma de ser? Para melhor. Para que a gente possa sentir a felicidade. Porque a gente, muitas vezes, se encastela em situações, às vezes, de uma sem sentido, coisas sem sentido, de ressentimento, sabe? De uma série de situações que não vale nem a pena citar e, consequentemente, perdemos o brilho do olhar, perdemos o brilho da vida. E achamos que somos desmerecidos do pai. E quando olhamos para o outro, achamos que a vida do outro é boa e é maravilhosa, né? A grama do vizinho é melhor, não é assim? Mas experimenta perguntar para ele como é que é a vida dele. Vamos ter uma surpresa de que ele gostaria de ter a nossa vida. mas a gente não quer a dele. Percebe? Por quê? Por um lado é muito simples, simplória, tranquila, a cada um segundo as suas obras. cada um segundo as suas obras. Eu vou repetir aquilo que eu falei várias vezes para a gente entender essa simplicidade desse aprendizado de que a minha vida e a minha vida comporta aquilo que eu tenho. Eu preciso saber viver. Eu disse certas vezes aqui o seguinte, que a minha mulher certa vez estava fazendo as contas em cada, e aí virou para mim e disse que eu não servia nem para jogar na Mega porque as contas nem estavam batendo. E eu então respondi a ela, ela é espírita também, eu respondi a ela, digo, olha, se você quiser, bate a jogo. Mas reze e mude para eu não ganhar. Porque se eu ganhar, a primeira que roda é você. Percebe? Então, não está no contexto das nossas vidas, muitas vezes, há a ilusão de que as alegrias vividas por outros possam nos servir e conter nas nossas vidas. O que nós temos é aquilo que nós pedimos ao Pai e Ele nos autorou. O traste que a gente tem, escolhido por nós, é aquele que mais se serve para o nosso melhoramento. Imagine, imagine se você é uma pessoa meio ativa e vê um traste molenga, toma bem. Ou ao contrário, percebe? Nada mais temos do que aquilo que nós estamos predispostos a trabalhar para o nosso melhoramento. Mas você pode dizer assim, senhor Pedro, mas as coisas às vezes são complicadas. São, mas para nós não. Por que que para nós não é tão complicado assim? Porque nós já sabemos, já estudamos, já ouvimos falar, embora não tenhamos crentes absolutas, ou melhor dizer, não saibamos, porque não é crer, é saber, que o nosso mundo é um mundo de expiação e provas. Então é aqui que nós vivemos, nesse mundo de expiação e provas. Ah, mas para a gente sofrer provas, para a gente sofrer expiação, é ler me engano sem pensar assim. Porque, olha, digo de mim, se eu soubesse, se me dissesse assim, Pedrão, você vai encarnar e vai expiar, vai pagar, eu não vinha. Não, não vinha. Eu falei, vai você. Não, as expiações, ou seja, a gente revê aquela página da nossa vida para melhorar o contexto dela, melhorar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e tudo de acordo com aquele ponto. É fundamental porque nos releva ao processo de melhoramento e, consequentemente, de enxergar a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Não é, ou não é? É. E por que que a gente, às vezes, fica em si mesmado de citrófilo, se encastela no cemitério, num ressentimento, numa amargura e aperturar esse estado de amargura que às vezes nós nos encontramos vai nos sedimentando e aí a nossa visão passa a ser o mundo que presta atenção. Quando nós pensamos assim, vivemos assim, passa o negócio na televisão. Uma coisa complicada, bem complicada, aí você já olha de, esse mundo está perdido. Acha que o mundo é isso, é assim, é violência e tal, 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 Quem é que comanda o mundo? Pai, é Deus. Então, tudo está dentro do contexto. E qual é o papel que nós fazemos? Qual é o nosso papel a desempenhar quando nos deparamos, por exemplo, com uma situação em que vemos uma injustiça qualquer? por neosidade, né? Para fofocar. É. Não passa na marginal, está quebrando o maior pau. Tu não gosta de beber, mas tu olha. É, tu olha e tal, porque vai que a vizinha passou e olhou e conta na tua frente, tu está perdida, né? Não é assim? Pois é. Mas por quê? Porque ainda não nos damos conta do nosso verdadeiro papel na vida, que é amar. E amar seria quando nós nos deparamos com alguma coisa que consideramos, por exemplo, com esse problema que houve agora nas escolas, de dirigir para aqueles que estão ali envolvidos, que nós não sabemos as razões, uma peça para todos. Eu dizia, conversando com uma professora da ontem e ela falando uma série de coisas sobre aquela situação e eu disse, se a gente pudesse em algum segundo se colocar no lugar da mãe daquele garoto, como é que a gente agiria? Será que agiria da forma como nós estamos conversando assim, que a lei tem que ser e tal, tem que baixar e tal, não é assim? Todo mundo aí dá um pitaco aqui, um pitaco ali, um pitaco ali, baixa a idade, baixa não sei o que, baixa a muita coisa, mas está propondo o que para melhorar? Por isso, o cuidado que nós precisamos ter nas nossas vidas inclui todos e a nossa sociedade para que a gente possa auxiliar porque não é dando que se recebe? São Francisco de Auxílio não disse assim, não é assim? É dando que se... se você dá uma indiferença, como é que você vai receber outras coisas melhores? Então, ser indiferente é também não colocar-se ali para contribuir na obra do Pai, nesses momentos de dificuldades que os outros estão sofrendo. Viemos na casa espírita muitas vezes, embalados por algum sofrimento, seja qual ele for, uma tristeza, um ressentimento, qualquer coisa, seja a qualquer nível de saúde e tudo, o que nós estamos querendo aqui? Não é o afago? Não é o carinho da espiritualidade? Não é a esperança do Pai para nos acolher para que a gente possa, no mínimo, compreender a nossa situação para que a gente possa vivenciar essa felicidade? Por que não fazemos isso? A mesma coisa quando alguém nos fecha no trânsito. Qual é a nossa reação? eu já contei aqui. Lembra? O que aconteceu comigo. Ele me fechou. Eu falei um monte, até gesticulei para dar força de palavra. É. Ele me lá na frente, ele me fechou. Na frente, eu nem me lembrava. Quando eu olhei, reconheci. Quando ele pensou no carro, tinha dois metros, não, eu dei por dois metros de largura. e na hora, na hora, na hora, eu pensei logo, Jesus, essa é a meu espírito. Eu falei, eu fiz cá. É. E ele veio fazer uma pancada no carro em cima e disse, o que você falou? Eu disse, não, eu só disse, vai com Deus. E ele falou mais algumas coisas e depois a minha dificuldade era de pegar o carro de volta porque a perna não obedecia. Hoje, alguém me fecha, até tenho vontade. Mas ele pensa comigo, não. Essas coisas nas nossas vidas diuturnamente estão acontecendo. Brigamos com a nossa esposa, com o nosso esposo ou com o vizinho. ficamos extremamente complicados dentro de nós, enraivecidos, entristecidos. Temos remorso, temos raiva. Eu vou falar isso, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado isso. Não é assim? Alimentando aquela situação dentro de nós. Perdemos quanto tempo das nossas vidas amealhando dentro de nós tristeza, sabe, essas coisas. Todas quando deveremos estar felizes. Porque é importante que a gente saiba que nem sempre ou na maioria das vezes não é isso. Quando a pessoa fala algo ou tem algum comportamento inadequado com relação a nós, muitas vezes ela não quer nos ofender, ela não quer nos machucar. Mundo é de expiação e prova, certo? Quem está aqui ou está em expiação ou está em prova. resumindo como a gente sempre fala, todo mundo é meia boca. Todo mundo. Então veja, e todos estão no mesmo propósito. Qual é o nosso propósito de viver da vida? Crescer, se melhorar. Esse é o propósito. Ninguém nasce para matar, ninguém nasce para ser fofoqueiro, ninguém nasce para nada, vale de sempre nada, nós nascemos sempre para melhorar. Ainda as dificuldades que temos é que nos levam às vezes a tomar caminhos meio complicados. Então, esse é o nosso propósito da vida. Por quanto as pessoas às vezes na avidez de querer se melhorar e muitas vezes não sabem como. Por exemplo, vocês têm ideia de quantas pessoas não conseguem chegar numa casa dessa? Ou em qualquer outra instituição religiosa? Milhares. Quantos espíritos não conseguem? Quantos espíritos nos acompanham para vir nesta casa não com propósito de obsessão, mas com propósito que o anjo de guarda dele nos leva porque sabe que nós viemos para cá? para que eles possam às vezes sequer escutar alguma coisa ou tomar um passo mas sentir um ambiente que este ambiente não é só aquilo que a gente imagina preparado pelos espíritos não preparado por nós porque só quem tem o fluido vital é o encarnado nada e veja aí a nossa coltoria que André Luiz nos diz então a espiritualidade tira dos nossos fluidos e passa para que esses espíritos estão ali para que eles comecem um momento de acordar muitos desencarnaram ainda não se desligaram e estão aí batendo cabeça junto com a gente dentro dos nossos lares também então veja esse é o nosso propósito então por que negar de nós o auxílio a ajuda com uma palavra que seja com um pensamento que seja no momento que nós nos deparamos com alguma situação que a gente enxerga na rua alguma briga alguma conclusão porque temos curiosidade né quando o vizinho quebra o palco o que a gente faz vai escutar né mas se vocês quiserem escutar bem eu não consigo eu ensino como ser escutado é um copo na parede é uma lágrima é nítido sabe pois é a curiosidade que as vezes nos leva eu vou dizer uma coisa para vocês e não é nenhuma situação de engrandecimento não é nada não entendam que é aquilo que eu estou dizendo é aquilo que é relatando um fato que ocorreu como uma experiência eu moro num apartamento no terceiro andar e lá embaixo tem umas casas na outra rua e ali tem um filho de um mundo eu acredito que ele esteja envolvido com alguma questão de dependência química alguma coisa pelas confusões que ele gera lá dentro pelas coisas que a gente ouve eu não conheço e certa vez eu estava com a minha mulher e aí começou a gerar uma coisa e parece que a coisa vai ao máximo de agressividade e nesta hora a minha mulher disse olha como eu estou fazendo oração aqui oração assim Jesus abençoe e tal mais ou menos isso e tal não demorou cinco minutos a situação acalmou coisa que levava bastante tempo uma previsão que eu levo é concitado pela minha mulher que ela foi que teve a ideia como é importante então os momentos que a gente puder proferir para alguém um auxílio uma ajuda nós estamos melhorando a nossa condição no planeta e consequentemente o nosso processo nesse mundo de regeneração porque não é o mundo em si a terra que nós imaginamos na regeneração é o nosso mundo eu estar feliz e onde eu te ouvi primeiro lá no mandamento de Jesus amarei a Deus sobre todas as coisas com toda a força do teu entendimento e está fraco e ao próximo como assim pronto essa é a fórmula e começa aonde isto aplicar isto dentro do lado com a sobra também viu com a sobra também então veja isso é importante para que a gente possa relógio meu Deus até o relógio meu Deus antigamente eu até dizia que não chega agora tem jeito é verdade mas eu sento lá não vou falar o nome a gente ia fazer comentário e normalmente as casas são 30 só tem duas casas que é 45 minutos e aqui era 30 viu é agora foi 45 mas como a Faville que é 45 o restante é 30 e tem lugar que é 20 então quando você vai às vezes você esquece de perguntar e nessa você se perde eu não sei porque eu fui aí estou lá né tá 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 aí estou passando e tal tal aí chegou uma pessoa uma dirigente do trabalho mas que estava lá não em outra sala chegou fez assim eu pensei que estava falando com outra pessoa porque eu não a conhecia né aí daqui a pouco ela foi lá e voltou foi lá e voltou não voltou acabou ai Deus do céu mas é assim mas aí depois a gente brincou e tudo mas tudo bem aí ela explicou que tinha muita gente naquele dia na assistência e o pessoal então veja esse é o mau comportamento isso nos faz melhorar as nossas aflições de saber por exemplo quem somos nós quem é que nós somos o que nós somos muitas vezes a gente pode dizer assim ah nós somos a gente pode ser nós somos espírito mas na verdade a gente não acredita por quê? porque essa intercessão nossa com o mundo material é através dos nossos sensórios e como é nosso sensório a vista é o ouvido a gente não tem uma noção a gente não se acredita em espírito por exemplo quem é que ama é o corpo ou é o espírito? certeza pois é quem chora? o espírito pois é e quem erra? o espírito quem? o espírito e por que quem diz assim é raio ou não? é então essa dificuldade de saber quem nós somos quem nós somos espíritos criados simples e ignorantes assim na sua contextura ignorantes do conhecimento ainda que estamos adquirindo isso aqui somos nós espíritos mas nós somos o quê? perfec tíveis vamos perguntar outra coisa que eu já perguntei aqui nós somos perfeitos ou imperfeitos? hum? só fala só fala para elas imperfeitos ou imperfeitos? por enquanto imperfeitos quem? quem nos criou? quem? ele é perfeito ou é imperfeito? então fez a gente meia boca? não? então somos perfeitos ou imperfeitos? uma obra de quem é perfeito não pode ser imperfeito nós somos perfeitos no que guarda a relação quando nós fomos criados trazendo no Pai todas as virtudes dentro de nós latentes aguardando o quê? a nossa decisão de usar nós temos amor nós temos solidariedade nós temos tudo não usamos o que a gente não quer quer um exemplo prático do dia a dia para a gente entender melhor tu está lá cozinhando e o filho está aqui o filho está aqui mamãe puxa na saia mas peraí que eu estou atrasada com a boca peraí peraí mamãe peraí 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 e o filho brinca e aquela coisa toca a campainha é a vizinha como é que tu abre a porta sorrisão e a vizinha eu queria bater um Pai mas tudo bem peraí deixa eu desligar as pandemias percebe? percebe quando uma decisão é nossa para que a gente possa gozar da felicidade que nós temos porque nós dizemos as vezes que a felicidade que a felicidade depende é relativa é tudo relativa a que? a nossa condição se a gente quiser ser feliz o que a gente precisa para ser feliz? qual é? a única coisa que a gente precisa amar tudo bem está certo? amar a próxima como assim mesmo está certo? mas o que a gente precisa dizer? primeiro acreditar que nós somos felizes e quando alguém pergunta como você vai como é que você responde? não, as vezes assim lembra? estou indo não dá uma tristeza não dá eu sempre falo já falei várias vezes aqui não dá uma tristeza quando a pessoa diz está indo não é? não dá vontade de dizer para mim minha filha tu já foi tu e o salvo por quê? porque é essa condição que as vezes nós nos apresentamos anulando de nós mesmos a capacidade verdadeira que a gente tem de felicidade de ser a pessoa mais importante Kardec nos coloca que nós somos o que? o espírito não é troca caminha sempre para o que significa isso? ele quer dizer com isso entre outras coisas significa que essa nossa versão agora atual é a top de linha empinha o nariz você está no máximo da sua condição e é verdade tudo o que você aprendeu durante as existências anteriores estão aqui guardadas nos seus arquétipos estão tudo aqui só que a nossa opção muitas vezes é de quê? é de lançar a mão das tanqueiras porque a gente gosta muitas vezes do sofrimento é ou não é? nós não gostamos não gostamos porque apesar do quê? é hoje que a gente está aí se você não tem fofoca não tem nada não tem sofrimento não tem nada para que serve o Facebook? você percebe o Facebook? não é assim? que é o cuidado que nós precisamos ter com as redes sociais porque uma coisa que ali sai que nós podemos ler e não ter esse problema o outro pode não ter o mesmo equilíbrio de ler a mesma notícia que nós então não repliquemos algumas coisas mesmo que sejam engraçadas se ela tiver um sentido de diminuir alguma coisa evitemos para que o outro não seja atingido e de quem será a responsabilidade dele ficar nessa condição sem que você saiba é tua porque tu contribuiu percebe? quando o André Luíno diz que nós somos co-criadores e que nós temos responsabilidade mútua um para com os outros essa é a responsabilidade que a gente precisa viver então nós somos o que? espíritos muito bem da onde nós viemos? há muitas moradas na casa do meu vivemos desses espíritos desses mundos que aí estão muitos sequer saíram daqui continuaram ainda por aqui ainda na terra por tempo aí não indeterminado por um tempo às vezes razoável quando você se prende muito as coisas materiais você ainda fica ainda por aqui mas nós vivenciamos tudo isso e para onde nós vamos? e aí? para onde tu quer ir? tudo mesmo? para onde tu quer ir? tudo mesmo? para onde tu quer ir? para o Paraíso para o Paraíso morro de inveja o Paraíso todos nós queremos o Paraíso a menina que é sempre um príncipe encantado não é? mas a gente não pode esquecer que para a gente merecer um príncipe encantado nós precisamos o que? nos encantar? também então nós para onde nós vamos? André Luiz trouxe aí a notícia aí do nosso lar trouxe a notícia do umbral trouxe tudo isso na certa foi um sucesso para nós que a gente tinha perdido o inferno na boca ele tirado de nós porque aí nós descobrimos que não tinha inferno porque a terra é redonda e os cientistas provaram que se o neguim está aqui está no inferno onde é que está o céu está para lá esse que está aqui onde está o céu vai para cá e o outro para lá então acabou a ideologia provou que não é nada disso e tiraram o inferno e André Luiz vem nosso socorro entrar um bal um braço eu vou repetir isso que é assim uma vez eu estava fazendo um comentário você vai lembrar um comentário com outra pessoa e é contado sobre alegria sobre coisa e tudo e com outro rapaz estava fazendo junto comigo aí terminamos tudo quando terminamos tinha uma senhora sentada assim na primeira fila a senhora olhou e disse como vocês são iluminados como vocês são maravilhosos e a gente já foi ficando e ela disse com certeza quando vocês desencarnaram vocês vão direto para o paraíso para o nosso lar essas coisas aí o rapaz estava de nada minha senhora de nada nós somos uns pobres pecadores né saindo daqui nós vamos direto para o umbral eu e o Pedro não o Pedro digo vai tu percebe vai tu não estou querendo sair daí então onde nós vamos para onde nós vamos nós vamos para a espiritualidade para o mundo espiritual aonde caiba a nossa condição e não é esta condição agora que nós estamos vivendo mas a condição moralmente que nós já adquirimos muito embora nós tenhamos algumas dificuldades ainda sobre o sentido moral nesse momento que nós estamos passando mas isso não nos tira a condição de uma condição melhorada na espiritualidade porque Deus é misericordioso todos nós teremos oportunidade de trabalho para a nossa melhora todos nós seremos convidados a decisão será sempre nossa sempre nós portanto sempre diga para você que você é feliz e quando perguntar como você vai diga sempre que você vai muito bem às vezes eu entendo até que as pessoas não dizem que vai muito bem com medo de inveja mas não se preocupe que até hoje eu nunca vi ninguém que responde que vai muito bem alguém perguntar por quê agora experimenta tudo e dizem que não vai ver que até eu sento a cadeira aí para explicar que eu também sou filho de Deus então percebe então essa proatividade interior que nós temos dentro de nós esse amor que resplandece dentro dos nossos sentimentos dos nossos corações ao oído de Deus quando foi criado está presente em nós multiplique isso em você primeiramente quando você estiver um pouco entristecida com algum problema qualquer seja com o corpo dirija o seu pensamento ao Pai não precisa não há necessidade porque o Pai sabe de você só diga assim Jesus que abençoa nesse momento e não procure entender no momento a situação pela qual você pode estar passando por quê? porque como foi dito aqui os espíritos estão aí em nossa volta e aquele é o momento de reflexão sua para com Deus para que você possa rearmonizar sim em si buscar o equilíbrio necessário para que você possa dirigir melhor os seus sentimentos e as suas atitudes e as suas decisões ninguém é desamparado nós temos um anjo de guarda vocês acreditam que tem anjo de guarda ou não acreditam? tinha ou não? sim ele é top ou ele é assim? como é que alça? não? como é que top? é que é grande isso para cima ninguém aceita ninguém aceita mesmo é verdade o espírito que nos acompanha que nos auxilia é o espírito de uma estirpe elevada porque se fosse assim era nós não é? uma coisa importante que está no livro dos espíritos é que diz assim que quando nós estamos fazendo algo um pouco diferente nas minhas palavras um anjo de guarda se afasta está lá e as vezes a gente lê e não entende mais ou menos o que é aquilo ou o pé da letra faz esse entendimento mas não é assim que funciona o afastar vem de uma língua francesa em uma outra situação o afastar verdadeiramente ela não significa isso significa perda de sintonia através de você dentro de casa com os nossos filhos nos responde as vezes é um pouco complicado as vezes a gente se cala esperando o momento certo não é assim ou uma perda de sintonia por parte dele ou por parte sua não importa quem seja uma perda momentânea mas não não há a perda do amor e da ligação porque imagine bem se você tem um anjo de guarda que te comprometeu a cuidar de você aí na hora que você precisa na hora que você está fazendo alguma coisa alguma coisa que não deve fazer aí ele se afasta para que a gente quer ele? para que? tem sentido então nunca ele está sempre de nós aguardando de você o teu pedido quando você diz assim Jesus me ajuda ele está do teu lado no livro de André Luiz quando ele passa os oito anos ali no umbral entre aspas que depois ele vê os espíritos aí no filme traz assim no livro também que ainda que a povo quer ver os espíritos vem de lá para cá não é assim que funciona os espíritos estavam diuturnamente ali quando você vai para o hospital as enfermeiras chegam na hora que você chega estão lá então troca de turno mas estão diuturnamente lhe aguardando nos aguardando assim a espiritualidade ali nessas colônias nesses mundos onde nós vamos às vezes estagiar algumas horas alguns dias alguns anos depende de nós eles já estão lá mas nós não percebemos nós não percebemos é igual quando se imagina que quando você vai tomar um passe e é dito às vezes assim que se você não entrar bem proativo e lá e com fé e tudo aquilo que estão colocando ali é como se abrisse um barra-chuva bate e volta conversa fiel você recebe tudo tudo porque o pai é misericordioso não nos deixa ófão ele fala lá ovelha desgarrada pega tudo então mas se eu entrar dessa maneira como é que acontece eu não percebo que eu recebo é diferente mas eu recebi sim mas eu não percebo isso é perdido não eclodirá no momento que eu me der conta de mim mesmo que eu realinhar os meus sentimentos que eu realinhar meus pensamentos ali então eu me farei presente naquela dádiva divina que me foi otorgada por um passe por uma coisa qualquer que foi o meu benefício nada se perde por isso imagine em você uma fortaleza de sentimento de amor e aplique isso nos nossos lados é importante que a gente olhe para os nossos maridos para as nossas esposas vou nem falar mais trágico é com nossos maridos com nossas esposas com olhar diferente mesmo que a dificuldade se faça ali fale para ele ou para ela eu te amo não perco oportunidade tem uma historinha que eu conto sempre que uma se moveu a esposa de um rapaz e ele de um senhor e aí foram caminhando para o enterro e o padre lá rezando ali e o marido ali dizendo o seguinte o senhor dizendo eu te amo ai como eu te amo meu amor como eu te amo meu amor como eu te amo meu amor como eu te amo todo mundo ali olhando para aquele ali nossa que amor maravilhoso nossa esse é o cara esse é o cara e ele foi um coetiano como eu te amo chegou lá até hoje ficou lá o padre quando o filho chegou até ele e disse olha olha meu amigo nós sabemos do grande amor que você teve pela sua esposa mas agora nós precisamos ir voltar para casa aí ele virou para o padre como eu gostaria de ter dito isso a ela quantas vezes perdemos a oportunidade de dizer aquele que a gente escolheu desde lá na espiritualidade para junto conosco caminharmos agora ampliarmos juntos em busca do nosso melhoramento e as vezes perdemos a oportunidade de dizer eu te amo eu gosto de você mesmo que essa situação não se faça as vezes é bem presente no nosso dia a dia em função de alguma dissensão ou de algum atropelo ruído nas nossas comunicações e que a verbalização não seja possível pense que o pensamento é força e não se preocupe se está conduída porque esse negócio é a gente achar que está conduída as vezes está com raiva não pode fazer eu não posso dizer que eu te amo tanto como conduída isso não funciona pode dizer assim olha eu te amo eu amo você esse táxi do jeito que ele é e eu lembro uma história que eu contei aqui acho que uma vez ou outra que era essa história verídica de um menino que trabalhava com a gente com o centro era uma trabalhadora de muitos anos uma trabalhadora bem assídua e um dia chegou para mim e disse assim seu Pedro eu tenho um problema com a minha sogra e eu disse para ela mas menina mas você sai e conversa tal você é espírita sabe que assim seu Pedro mas não dá a gente mora no mesmo quintal tem um corredorzinho estreito quando a gente passa desse corredor se reba o tempo fecha e aí tal eu falei não mas você é espírita faça assim se não dá para dizer alguma coisa coloca o nome dela na unha de vibração e ela disse já tem tem mas não consigo vou lá e me dá um problema eu não consigo e tal e tal e eu falei vai que tanto passado um tempo eu retorno lá daquele centro encontro com ela lembro me perguntei e colocou o nome dela na unha de vibração e ela respondeu para mim coloquei mas não coloquei eu falei mas como é que é esse negócio coloquei não coloquei não estou entendendo ela disse eu ia voltar eu ia voltar eu ia voltar um dia eu dei a decisão fui lá peguei o papel eu peguei a caneta e escrevi bruxa percebe o que vale a intenção então não diminua a sua potencialidade frente a alguns contratempos da vida porque a vida nossa é esta traz em contratempos e que nós possamos suplantar isso com a nossa o nosso amor assim como Jesus o fez em todos os momentos nos abraçou em todos os momentos passou pela mulher pecadora passou por todos eles ajudou a mulher vocuíza naquele instante saindo dela para ele uma virtude e nós podemos ser então na hora que nós estamos meio complicados porque sorridos porque alguém diz isso porque alguém diz aquilo não se diminua não diminua a sua potencialidade de amor porque você é a pessoa mais importante do universo não existe ninguém mais importante do que você saiba utilizar todas as benessas divinas que existem de você você é a pessoa boa maravilhosa porque você é um espírito que está aqui todos iguais qual é a diferença que nós temos um do outro por exemplo a nossa diferença que a gente tem de Chico Xavier qual é onde ou de Jesus qual é a diferença que tem de Jesus momento da criação ou aproveitamento das encarnações quando a terra foi formada Jesus já era Jesus então veja quando foi que Jesus nós chegaremos a ser Jesus só isso nós chegaremos a ser Jesus sim ou não sim viu ali já está como uma mato tereza de Calcutá então claro que sim quando Jesus diz assim eu e o Pai somos um nós podemos dizer isso também quando um dia é vago né um dia então quando é que nós podemos dizer todas as vezes que nós fizermos o bem eu e o Pai somos um e que é o bem o bem é um sorriso um bem é um bom dia um bem é se interessar pelo outro prestar atenção no outro não tratar com indiferença responder sempre proatividade quando diz boa noite você responder boa noite ou bom dia porque a gente entra nessa situação assim quando o outro diz bom dia a gente responde dia nem bom fala pra que a gente possa entender a felicidade somos felizes somos pessoas mais importantes do universo e Jesus nos abençoe tá tchau tchau